Oiê, eu sou a Sam Peixoto, seja muito bem-vinda a mais uma gameplay de Castle Rush. Esse é um jogo de estratégia que é viciante, né cara? Eu fico um tempo sem postar, mas eu jogo ele bastante. É bem simples, mas é legalzinho, né? Eu ganhei um monte de coisa aqui, olha. Foram uns três baús, né? Esse aqui é o terceiro já. E vou deixar esse aqui pra abrir, né? Enquanto eu vou jogando a partida. Tô jogando contra Anastasia. Nesse começo de vídeo eu vou pedir pra você deixar o like, que ajuda aí o canal. E agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. Vamos lá, hein? Vamos ver como é que vai ser esse ataque aqui. Congelei porque, né? Nossa, ela também congelou, caramba! O esquema das três fileiras eu sempre gosto pra partida, porque aí fica tendo personagem em cada uma, né? Quando vive, né? Nossa, eu coloquei... Nossa, eu coloquei o gênio ali, não deu certo, cara. Viajei. Tá tenso? Nossa, eu coloquei o gênio ali, não deu certo. Botei o gênio ali na frente, porque, né? Caraca, olha aí. Que estratégia foi essa, hein? Nossa. Chegou com King School, vai detonar com tudo. Eu não tenho nem chance. Caraca. Jogou bem demais, cara, eu já perdi. Não tem essa, não. Muito boa pra jogar, olha aí. É isso aí, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.